Olá pessoal sejam todos bem-vindos hoje vamos fazer essa fruta maravilhosa vamos fazer caju isso mesmo vamos começar fazendo a castanha pega um pedacinho da sua massa de biscuit sua massa de modelar e aí com esse pedacinho você enrola na mão desse jeitinho coloca o dedinho no meio e apenas você aperta dobrando formando imediatamente a castanha e fica desse jeito vamos fazer novamente pegou um pedacinho girou na mão desse jeitinho olha como está essa massa e aí você vai no meio e vira se você tiver alguma dúvida é só você pegar uma imagem de uma castanha assim fica mais fácil para você tá bom mas ela é muito fácil de fazer vamos precisar para fazer nosso caju papel higiênico vamos precisar de tesoura meia calça linha de pipa a nossa castanha está secando ok e se você quiser tingir a massa de marrom não é porque assim você já tem aí o trabalho já adiantado é só você você tingir ou então comprar massa de biscuit na cor marrom meia de seda gente meia de seda você encontra em armarinho vamos precisar também de saquinho plástico vamos reciclar então tá eu tô abrindo esse saquinho e vou reservar o que a gente vai fazer para fazer a base do nosso caju a gente vai precisar de papel higiênico porque a gente ele é molinho é mais suave de cinco a seis voltas na sua mãozinha você vai conseguir o tamanho dela então eu com a linha de pipa vai ficar mais fácil tá então você pega o saquinho coloca a primeira bolinha que você fez a segunda bolinha você coloca em cima papel higiênico te ajuda a modelar direitinho o caju então são duas bolinhas para fazer um caju ok quando você aperta no saco você começa a ajeitar o seu caju você consegue afinar pontinha deixar mais largo a parte de cima tudo com suas mãozinhas e esse papel dentro desse saquinho você consegue sim gente consegue é bem fácil você enrola com a linha de pipa e faz o acabamento com a linha vai agora encapar eu vou fazer o caju verde tá encapei com a meia calça olha só dá uma giradinha se certifica de tá tudo ok dá algumas voltas com a linha e finaliza olha só que fácil e esse esse caju gente fica tão lindo dá para você fazer porta pano de prato dá para você pendura na parede é para você fazer um pezinho de caju você pode pegar um vazinho colocarei fazendo tipo um peso de porta e aí você consegue colocar uma valetinha alguma coisa e pendura o caju fica fofo mais uma vez agora com a sacolinha branca botei a primeira bolinha segunda bolinha e agora você ajeita então dá para a gente fazer qualquer sacolinha plástica tá bom não precisa ser verde porque vai ajudar mas até que ajuda realmente né se você conseguir uma sacolinha verde e se você for encapar com a meia de seda verde te ajuda bastante mas se não tiver não tem problema e com esse saquinho branco eu vou encapar com a meia de seda na cor amarela tá bom amarelo bem bonito tipo amarelo ovo não é amarelo ovo que fala não amarelo gema né eu não sei nem sei mais só sei que é amarelo pigmento ou tinta marrom então se for pigmento você bota um pouquinho e pinta sua castanha se for a tinta você vai lá e pinta sua castanha e deixa secar para dar aquele brilho e realçar a cor porque quando seca isso aí fica opaco você passa o verniz tá bom e agora a gente pega a sua castanha com a ajuda da cola quente e você cola em cima fica aparecendo de verdade porque a castanha a gente fica perfeita é uma graça uma graça eu coloquei a castanha no caju amarelo vou colocar castanha no caju verde tem o caju vermelho também ficou uma gracinha olha só que fofura eu me surpreendi com o resultado tá bom peguei um palitinho gente de churrasco introduzi na parte de baixo do caju porque a gente vai fazer um trabalho bem bacana aí que que eu fiz né eu introduzi mas passei um pouquinho de cola sabe aquelas linhas pode ser uma lã poderia ser uma linha de crochê aí eu tô dando algumas voltas aí embaixo para fazer o acabamento do do cajuzinho eu pinguei um pouquinho de cola quente só que eu estou utilizando gente uma agulha tá bom então tô dando algumas voltas mas ao mesmo tempo eu vou introduz um pouquinho essa agulha para ter certeza que esse acabamento tá legal tá bom e pronto fio de juta a corda de sisal a gente vai agora fazer esse trabalhinho em outro caju então são opções tá a primeira eu usei aquela linha de crochê verde a segunda opção é um fio de juta ou cordinho de sisal que aí eu dei uma voltinha embaixo e depois eu enrolei todo o palitinho ok lembrando mais uma vez é necessário que você passe o verniz é na sua castanha gente pra deixar o caju impermeabilizado e durinho você pega um pouco de água tipo duas de cola para uma de água mistura e mergulha ou pincela todo o seu caju e deixa secar ele fica maravilhoso ok então sabendo disso vamos para a folhinha vocês viram que eu peguei um pedaço né do feltro na cor verde e fiz uma folhinha acho bem fácil pra deixar ela bem rígida bem durinha você passa uma linha assim da cola quente dobra o seu a sua como é que eu posso dizer a sua folhinha né e aí você pressiona que ela fica assim ó marcada e durinha eu juntei três caju no caso é um amarelo no meio vermelho nas laterais peguei a minha folhinha posicionei coloquei aí o caju encostei e colei esse feltro é bem bacana né esse truque de você passar a colinha no meio depois apertar fica muito bacana deixa ele bem rígido vinte centímetros gente de corda de sisal eu consegui fazer aí esse lacinho ó o lacinho é bem fácil qualquer um sabe fazer fiz um caracolzinho assim fui girando né com vinte centímetros de corda eu consegui enrolar essa corda para fazer o acabamento deixei alguns fios aí de sisal solto né para poder dar um charme e atrás eu coloquei algo para pendurar um pedacinho de corda e finalizei com o pedacinho do feltro verde gente o resto é com vocês tá aí vocês aí vão decidir o que vai fazer se é só enfeitar desse jeito já fica lindo você vai colocar algo para pendurar o pano de prato fiquem à vontade eu amei a nossa arte de hoje espero que vocês tenham curtido foi um prazer compartilhar com vocês tchau tchau de vocês tchau 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 t